Conhecido pela sua voz inconfundível, ele alegrou vários angolanos através de serenatas dedicadas aos corações apaixonados. Leokeni não fez muito sucesso na música, mas ele já foi considerado como uma das melhores vozes de Angola há anos atrás. Ele não cresceu, mas ele tinha muito talento. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Leonel Jimbuluquei, popularmente conhecido como Leokeni, nasceu em 12 de novembro de 1983, no Lubango, que fica na província de Uia, em Angola. Ele passou uma parte da sua infância em Namíbia. Lá ele fez a sua formação acadêmica. Posteriormente se mudou para Luanda, capital de Angola em 2002. Isso para concretizar o sonho de ser cantor. Ele começou a sua trajetória em bares através de covers. Confira alguns covers e serenatas que ele fez ao longo da sua carreira. Posteriormente se mudou para Luanda, capital de Angola em 2002. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras eu não sei dizer. Ele era bom nisso, após ter vencido o prêmio de um festival de música popular angolana, variante 2005. Ele lançou o seu álbum de sucesso, Troféu. Do álbum foi extraída a música de sucesso Desculpa. Onde eu te deu mais. Hoje eu quero tocar. Hoje eu quero beijar. Ele arrebatou prêmios de melhor artista de RB em 2008. Em 2012 ele criou a sua label Jimbuluken e Intertaimente. E se mudou para Lisboa para onde deu continuidade aos estudos em gestão de empresa. E ele aproveitou dar uma pausa na carreira musical. Ele voltou a lançar algumas músicas, mas não fizeram sucesso. E parece que a sua última música foi Jesus. Em setembro de 2022, Leoquene foi internado de emergência devido ao acidente vascular celebrar que teve enquanto dirigia a sua viatura. Socorrido pelos médicos, ele passou por duas intervenções cirúrgicas, tendo ficado em coma, porém os médicos relataram que o seu estado era irreversível. Já fizemos tudo que a medicina nos manda fazer, o momento era de oração. Disse um dos médicos. Entretanto, na manhã de 1 de outubro de 2022, a família foi chamada para a decisão de desligar as máquinas, pois já tinham perdido as esperanças. Deixou a esposa e dois filhos. Esse foi um resumo dos últimos dias de Leoquene, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até breve!